Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, hoje tamo começando mais um vídeo de vida de jovem Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E compartilha, beleza? Hoje eu tô aqui com o Lucão, com o R... com o RD Com o TJ, com o Maureka, com o Duque e com o TG, mano, salve aí Salve ele! E também com o Isaac, galera, não pode esquecer Ah, esquece Então, passa no canal Salve galera! Passa no canal, dele está na descrição E dos demais participantes da gangue aí, beleza? Falta pouco pra chegar a 2 milhão, galera, se inscreve no canal lá Bora lá pro vídeo, galera Broda Caraca, mano, eu não achei não o bagulho que o TG pediu pra eu pegar Eu tô uns cara estranho aqui na casa, velho, que doideira Acho que tem uma mulher aqui parada mó aleatória, que isso, mano Eita ferro Ai, ai, cai aqui embaixo Tá bem aí, TJ? Ah, velho, eu tô preocupado, mano, tô preocupado Preocupado com o que, doido? Tá rodando em sigo, mano Que isso, por que que aconteceu? Tá bosta Vamos lá, mano TJ, cola aí Cola aí, Zeca Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Para que eu vou dar isso, senão tu vai ficar tonto, velho Vamos lá Eu tô nem tonto já, velho Eita ferro Cadê o Duque? Cadê o Duque? Sei não, hein Que isso, mano Quem é esse cara aqui, velho? Quem é esse cara aqui, quem é esse cara aqui? Esse cara sou eu Novinha Peraí, 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 galera Peraí, que cara é esse cara aqui, pô Quem é esse cara aqui, pô Não é esse não, eu nunca me envi O nome dele é Lucão, viado Lucão, Lucão É lógico, né, caralho Ih, Lucão, de boa, mano? É corredor aí da gente ir, viado Voltou agora, entendeu? Ele gosta quando você dá um empurrão nele, ô, Zeca Ixi Ih, rapaz Caraca, prazer aí, Lucão De boa, mano? Estamos no tema Tranquilo Fala, esse carro aqui é teu, mano É, esse ação mais é meu Caraca, velho Tem algum carro aqui que é da empresa Home? Deixa eu dar uma bizarada aqui, mano Só pra eu saber? Falei Tem, 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 tem Tem algum carro aqui Deve ter, mano Será que tem? Caraca, velho Passado É que enfim, esse carro É que enfim, meu, TG O quê? Mandou uma daorinha Agora eu vi, velho Que carro da hora, velho Que carro da hora É que tal, não te suja aqui, mano Precisa se limpar da área Carro da hora, mano Curtir, curtir, tá ligado? Ô, se liga, mano Vou bater Deixa eu bater um papo com vocês aqui, tá ligado? Bate Tá bom aí, tá bom Tá afinal, deu o violão Tá Violão Violão eu não sei Violão eu não sei Mas o Batuque tá legal Que barulhada é essa? Embalada Que barulhada é essa? Que barulhada é essa? E aí, Maurício Ô, cês, cês viram Cês, cês, cês viram Cês, 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 cês Cês, cês, cês Cês, cê, cê, cês Cão pô, é, Zeca Vocês viram o RD, mano? Não, rapaz Já tem um tempo já Caraca, mano Depois do Depois da gente ter Sabe o que ele tá fazendo? Ele deve tá na casa de uma mina, mano Pô, será, velho? Ele tem vergonha de falar Mas ele, ele Mas é Como eu sei ele tem vergonha de falar com a mina, pô Tá doido, não? Que isso? Ô, meu irmão Que isso, Lucão Tu matou o coelho, velho Eita, mano Não, o cara matou o coelhinho Não, o cara deu um soca Que eu tava de boa Foi sem querer Eu vou embora da casa Eu vou embora da casa Que isso? Que isso, Maurício Calma aí, mano Não vai não, mano Não vai não, velho Não vai não Toda vez eu tô aqui de boa E o Isaac dá um suco na cara, mano Cê é uma palhaçada Não vai, não vai Não vai mais Não vai mais se repetir, não Prometo Prometo Eita, ferro Você tá bem, hein, Isaac? Ô, Maurício Sai da frente aí Maurício, calma, Maurício Prometo, mano Eu não faço mais Eu prometo Você passou por cima E terminou de matar o coelhinho Eita, olha Ô, Isaac, mano Deixou o cara bravo, velho Pô, mas foi sem querer ver Ô, Isaac, mano Toda vez é isso, tá ligado? Ô, Isaac Eu acho que você deveria Para com isso aí, tá ligado, mano? Acho que você tá sem sobrancelha Por causa dessas suas Irresponsabilidades aí, tá ligado? Não, é que a gente dorme aqui E amanhã sente sobrancelha, entendeu? Rapaziada, rapaziada Sobrancelha Mandeu papo Vou ter que ir nessa aí, beleza? Tem que encontrar com a minha mina, hein? Já vai tarde, sou matador de coelho Vai lá, mano Vai lá de boa Ele vai encontrar a mina dele, pô Nada Ele tem mina, viado? Nada, pô É... Olá, Isaac Só porque você gosta de macho peludo Não quer dizer que todo mundo gosta, tá ligado? Não, mano O macho peludo sou eu Você tá confundindo Caraca, mano Ô, se liga Que isso, TJ? Tá só no creio Qual é, Zeca? Oi, peraí, peraí, peraí Fala aí, TJ, fala aí Você já viu a mãe do Isaac, pô? Você é louco Como assim, pô? É assim que é a mãe dela e o pai É da hora? É da hora? Pena que ela tá tendo um cara lá Porque ela tá na mão Ô, meu irmão O que é que você tá falando da minha mãe, mano? Nada não, cara Nada não, nada não Lógico que eu tô aqui do lado Como é que eu não vou ouvir? Peraí, peraí Que tem alguém ali no portal Peraí, peraí Quem que tá lá na porta? Não, não acredito, não Nossa Quem é? Quem é? Nossa Pode descer, pode descer Quem é? Ô, ô, meu irmão Meu irmão, meu irmão Meu filho, meu filho É a mãe, mãe Qual foi, mãe? De novo aqui? Eu já falei que não pode ficar vindo? Meu Deus do céu, meu filho Tô procurando você, meu filho Que você vai ficar na praia Eu tive lá esses dias Tem piscina, gente? Tá aí, tia, tudo bem? Tá suja, tá suja Não, mãe, mãe, mãe Não, não, mãe Pode entrar, tia Pode entrar Tá cheio de escama, ó De peixe O que que é isso aqui? Ô, 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 ô Para com isso aí Ô, meu irmão Parou Para com ele Que cola aí, pô? Minha mãe me respeita, pô Tá doido? Que isso? Ela tá querendo nadar, mano Ô, ô Quem é esse cara que tá aqui, mano? Não sei O cara tá querendo ver também, cara Olha os caras Que isso? Poxa, quem são esses doidos aí Que tá aqui? Que isso? Que isso? O cara invadiu nossa casa, mano Mãe, na moral, mãe Nossa senhora Os moleque Vai pra casa, vai Eita ferro Que isso, meu irmão? Quem falou? Quem falou? Quem falou isso? Quem falou? Assume Caralho Deixa eu incluir Minha chequeta molhou Minha chequeta molhou Minha chequeta molhou Aí, TG, aí, TG Amor, ó Vou pegar um só E, ô, Isaac Você pode passar um Eu passo, mãe É melhor, né? Se liga, se liga, se liga Pode deixar comigo É, 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 é pra pegar só O seu talarico Que isso? Ô, meu filho Eita, cara Mas é minha mãe, ó Que isso, gente Caraca, velho Mãe, na moral, mano Aí, aí Eu tô escutando umas buzinas Lá na frente, velho Ô, tia Buzina Ô, tia Eu acho que você vai ter que tirar O seu carro lá Porque eu tô escutando As buzinas lá Ô, Isaac Meu filho Pega a serve aí Alguém tira, alguém tira lá Ô, Isaac Tira lá Tira o carro lá, Isaac Bora, bora Que, mano É que eu vou sair de perto Da minha mãe aqui Você tá doido Vamos lá, TG Vamos lá, vamos lá Pega a chave aí com ela Caraca, velho Tô escutando umas buzinas Parece ser de moto Lá na frente, mano Deixa eu ver Eita ferro Será que tem alguém lá na frente? Pera aí Já tô aí Doidão, gado Tá doidão? Tô ouvindo o barulho do TJ Cadê o TJ? Deixa eu ver aqui Doidão Que que foi aí, TJ? Que que foi aí? Essa porra aqui doida Mascarada aqui Vem volta aqui, doidão Eita ferro Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Vai ficar querendo assustar os outros? Calma aí, TJ Calma aí, calma aí Calma aí, TJ Eu conheço eles, eu conheço Eu conheço, eu conheço Eu conheço E aí Calma aí, doido Esse cara tá com a máscara aí Calma aí, o caralho, velho Relaxa, doido Eu conheço eles, relaxa E aí, gaviões Beleza, mano? Caraca, o que vocês estão fazendo aqui? Não, relaxa, pô Ele tem Ele é meio Calma, TJ Calma, relaxa, pô Não briga com eles, não Não briga com eles, não Segura não, velho Que esses caras tão de máscara aí Tira a máscara Não, a gente não pode mostrar As verdades, eu não Não, relaxa, pô Relaxa, fica tranquilo Identidade secreta, meu irmão Identidade secreta Ô, 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 ô Fala aí, gaviões Papapá pro teu amigo Tava pronto Ô, TJ, TJ Rapidão Vou conversar aqui com eles Rapidão Demorou qualquer coisa Eu dou um grito aí Ai, calma, doido Ele fica um pouco nervoso Às vezes Mas fica tranquilo Fica tranquilo Aí Seguinte, lembra Do que a gente fez lá, né Pra esgatar Tua amiguinha lá Ah, infelizmente Sim, sim Sei lá Sim, Bruno Lembra, lembra Então Aí Pelo que eu te vi lá Os caras explodem o teu carro Ficam sabendo também Vindo, tá ligado É, eu resolvi explodir, mano Mas como é que você sabe, mano É, a gente tem as informantes aí Pela cidade Ah, tô ligado, tô ligado Tô ligado Aí Pelo que a gente Ele falou também Só tem um carro Só tem um carro, certo? Agora eu só tenho aquela BMW Ah, vocês não vão ver daqui Mas só tem uma BMW 8 agora, mano Tem, tem Só a BMW 8 Então, falei pra tu que é aquele bagulho que eu dei da hora tinha falado lá O cabelo de pombo Então, é o seguinte Caraca, mas eu não tenho dinheiro não, galera Com a família, tá ligado Então, acho que Eu posso Assim Não sei ainda se eu vou entrar e tal Mas Pô, obrigado pelo convite aí De qualquer jeito Agradeço E Pô, que moto da hora, galera Que moto da hora Se tiver interesse Entra em contato Já sabe lá Tudo certinho da gente Tranquilo Deixa eu dar só uma voltinha nela aqui Oi Que isso, mano A mãe do Isaac Trouxe um monte de gato com ela, véi Calma aí, OTG Ganhei essa moto nova aqui, mano Deixa eu só dar uma voltinha Ganhei, mano Deixa eu dar isso aqui Por favor Só uma voltinha Que isso Acho que é deles, OTG Acho que não pode, mano Até mais, Zé Valeu, Gaviões Valeu, valeu, valeu Até a próxima Caraca, OTG Olha isso, mano Eu tô cansadão, tô cansadão Caraca, olha que motão Tô vendo Olha isso, acelerada da hora, mano Que top, véio É limpinha, né Vamos ver, vamos ver Tá segurando aí? Segura aí, hein Segura, hein Vai Olha isso Nossa, moleque Nossa Olha o grau, olha o grau Que isso, véio Vai Vamos subindo agora Vamos subindo lá pra casa, véio Vamos subir Vamos, vamos, vamos Nossa, véio Que da hora, mano Ganhei uma moto dos caras, mano Eita, eita, eita Nossa Empina aí de novo Vai, 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 vai Vai empinar devagarzinho Vou chegar lá empinando Para os moleques verem, ó Naquele grau, moleque Eita, ferro Tá bem aí, mano? Não vai vomitar, hein Não vai vomitar, hein Pelo amor de Deus Seca Olha, olhei, olhei isso Eu caí O que foi, Deus Você tá aqui atrás, Deus Você tá aqui atrás Você tá maluco, véio Tô só não sei, pô Olha o quanto Eu vou fazer o carro Com defeito desse jeito Eu vou arrumar pra senhora Eu vou arrumar pra senhora Tô passando Tô passando Pega meu carro Ô, TG Dá licença Deixa eu falar ali Ô, TG A porta da casa tá aberta Que eu tenho que entrar ali Pra pegar umas coisas do meu filho Não, não tem nada aqui, não Ô, mano Aí, aí, rapaziada Pera aí, pera aí Olha, ó Ganhei uma motoca nova, rapaziada Olha lá, olha lá Ô, moto, Zeca Deixa eu dar uma olhadinha Eu adoro motos Deixa eu ver aqui Olha aí, rapaziada Ganhei uma moto nova, véi Olha isso que da hora, mano Olha que motão Que isso? Meu irmão Ô, TG Só não empina, só não empina Não pode, mano Sai daí, mano Isso tem como empinar aqui Deixa eu ver se eu ainda sei do meu tempo Não, que isso, Vixi Eita Que isso, a moto é nova A moto é nova Meu Deus do céu Ô, Izaqu Ô, Izaqu Ô, Izaqu Sua mãe tá saindo de calcinha, mano Que isso? Eu tô tentando falar com ela Mas ela não me escuta Mãe, mãe Para com essa palhaçada, mano Vai colocar uma roupa Ô, quem falou isso? Que foi o... Aparece aqui, ô, mãe Que isso? TG TG Meu Deus A minha moto, TG Pega meu carro Deixa eu levantar ela aqui Vai Não, não, não Pode não, pode não Não ralou não Vai lá, vai Só tem homem, mãe Você tá fazendo o que aqui? Aí, te bora Aí, galera Olha só essa moto, mano Não vejo a hora de dar um rolê nela, mano Olha isso, velho Nossa, da hora demais, mano Eu quero andar nela primeiro que você, velho O que? O que? O que que foi? Tá com moto agora Vão dar um rolê, velho Caraca, mas todo mundo tem moto aqui? Todo mundo tem moto? Não, não sei Eu não tenho moto O que que foi, TG? O que que foi, TG? Volta aqui, volta aqui, doidão Ixi, o que que foi com ele, pô? Vai que a gente não tem moto, pô? Que isso, pô? Precisa chorar por causa disso? Não tô chorando, não Só tô trocando TG, você tem alguma solução pra esses dois aí que não tem moto? Tem lugar, né, viado? Aí, então, caralho Bora Eu posso soltar uma cerveja, viado? Pra ver se o que acontece com esses gatos? Será que a mãe ficou chateada? Quer ver, ó Os gatos é treinado Eu falo uma palavra, eles vão sair tudo correndo Eu acho, né Vamos ver se eles são treinados A palavra é... Cacho Cacho Ih, não treinou os gatos O RD que sabe treinar os gatos É, mas o RD não apareceu Oi, então vamos dar esse rolê de motoca aí Chega aí, vamos lá, lugar Ô, TG Pega teu carro Pega teu carro Alugar? É, vamos alugar as motos pra vocês, pô Pra gente dar uma voltinha Ah, pode crer, então Demorou? Pega teu carro aí, TG Leva o... Não, Dora Mas faça aí na garupa da sua, né É verdade, pô Vai o... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, Isaac Vai na garupa do TJ aí Vai, vai, vai Tá todo mundo aí Conecta os bluetooth aí, hein Não esquece disso Demorou, demorou Vambora, vambora Acho que a mãe do Isaac passou aqui Perdeu o capu, ó Tá ferro Deixou os gatos aqui Aí, Isaac Será que... Vambora então, Dudu Vambora então Vamos dar esse rolê aí, TG É onde que a gente... Nossa senhora Tá ferro Acho que os caras... Empina, 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 empina Gata de asfalto, mano Faz zerinho, faz zerinho Faz zerinho Ó, cuidado aí, ô TJ Ixi, ixi, que é o zerinho Se vou zerinho, zerinho, zerinho Eita, eita Para aí, para ali, para ali Tá ferro Quer ver, ó Cara, o que é isso? Tão criando... Tão na época de gatos aqui? Cachorro Acho que tão criando muito gato aqui, velho Cachorro Vambora, Dudu Vambora Vamos dar esse rolê Deixa isso Que isso, mano Os gatos foram embora Vambora, Isaac Vambora, Isaac Vambora Caraca, eu vou empinar aqui, hein Ô, ô, ô Ô, ô Ô, TG Olha aí, ó O quê, o quê, o quê? Olha empinado Olha empinado, moleque Tem um monte de eu ali, velho Nossa senhora Ah, um monte de gato, né Caraca Eu vi um monte de rato Eu vi um monte de rato Meu Deus do céu Galera, que moto da hora Vamos, vamos lá Vamos lá alugar essas motos Para vocês aí Só bora Vamos lá É muito longe? Não, não é tão longe não, mano Qual foi, TG Você gosta de pelo também? Costa de pelo? É? Não, não, não Bebe leite? Depende da mulher Que isso, rapaz Não, vambora Para dessas conversas aí Vambora Ô, TG É aqui do lado? É pra onde ainda? É aqui? É, aqui do lado Já tô vendo umas motos ali Deixa eu estacionar aqui Eita, tem uns repórter ali Pode ser, pode ser Aponta o microfone pra mim, meu senhor Não era mais pra chamar o Duque pra ele Aponta o microfone pra mim, senhor Aponta o microfone pra mim, meu senhor Aí, ó Tá tendo uma reportagem aqui Peraí, cala um pouquinho Aponta, aponta Calma aí, senhor A gente vai começar aqui, senhor Aponta o microfone pra mim E aí, galera E aí, beleza Galerinha aí da Globo Eu não falo que é bandeirante, não Aperta B, meu senhor Aponta o microfone Tá aí, senhor Tá aí, senhor Aponta o microfone pro vício Tô apontando o microfone pra você, senhor Aponta o microfone E o cego Ô, matou no mendigo Bateu no mendigo O cara bateu no cara com a câmera O cara agressivo Eu tô muito feliz, entendeu? Eu tô aqui direto do Machaçú Estero Raias, entendeu? Porque eu sou morador de rua Certo? Tô morador de rua Deve perceber Mas eu estou muito feliz Porque eu consegui comprar um carro Que é o carro Civic O carro Civic é da Toyota, entendeu? E eu tô feliz O senhor, senhor Eu sou, 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 senhor É roda Cala a boca, Antônio Boco Eu tô muito feliz, entendeu? Por ter conseguido essa conquista aí E eu tô feliz E eu tô feliz Que isso Vamos embora daqui, mano Deixa eu ficar Esse foi o depoimento do senhor Vamos lá Vamos alugar Doideira Doideira Vamos lá Liga a televisão Opa, senhor Tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo Você vai procurar algo aqui na loja? É, então Eu vim com meus amigos aqui Que eu ganhei uma moto hoje E... Só que eles não tem moto Aí eu queria fazer um aluguel Tem como? Olha Você tem mais ou menos em mente Qual moto você vai querer alugar? Olha, a Hornet é uma moto que é vendida para pessoas que têm problemas mentais Então eu tenho problema mental, porque eu preciso de uma Hornet Quem tem Hornet aqui a gente costuma colocar aqui o asterisco Bota aqui a tag gay Então pode dar, pode dar a Hornet pra ele, pode dar Beleza Semana passada nós vendemos uma moto aqui Uma moto preta pra um tal de Mikael homossexual também Que ele custa muito, entendeu? Ele gostou muito? Demais Um tal de Mikael Ó, foi esse Não foi um parente dele, então Eu tô vendo aquela moto rosa ali Vem aqui Tô vendo essa moto rosa aqui Eu acho que Eu acho que essa moto aqui se encaixaria pra ele ali, ó Pode alugar essa moto aí pra ele, beleza? Tranquilo Fala aí, meu filho Pra ele quem? Pra tu mesmo Pra você, cara Vem cá, você não quer que eu pegue algo aqui não? Que só tem a mola? Não Vai lá naquela O jovem que quer alugar a moto Vem aqui, por favor Não, eu posso ficar com essa do Day aqui, ó Não, você vai ficar com essa rosa aqui, meu irmão Eu vou pagar ela A do Day tá bom pra mim Vamos lá, sim Eu pago, não tem problema não Então, rapaz, deixa eu te falar O negócio é o seguinte Se você quiser servir aí um cafezinho aí, fica à vontade Mas olha O aluguel da moto aqui, entendeu? Ele tá custando em... Hã? Cadê uns guintinhos? É vendedor? Não, é o Simon É um ex-vendedor que tinha aqui na loja Caraca, velho Você gostava muito É parente seu? É parente seu? É parente seu? Que você é carequinha, ele também é? É parente de uma menina que pomeu na sala Esse rapazinho de cabelo castanho eu não pedi que ele viesse pra aqui na sala Parece ser pai do Rick Ô, como é que paga o senhor? É se você aceita dinheiro, débito, crédito? Como é que é? Depende Só que é pagar com que forma de pagamento Dinheiro, eu vou pagar, eu vou pagar dinheiro Você vai pagar? Você vai pagar? Eu vou pagar a vista aqui, ó Então é no dinheiro aí, sim Pode ir lá fora lá, você que eu vou pagar por aí Tranquilo Vai ficar R$200 a diária, viu, rapaz? Vamos lá, vamos lá Pega tua moto lá, ô, Zé, Zé, Zé Minha moto? Tá bom Não, essa daí é do TG, mano E por que você tá tirando uma comigo, né? Pega aquela moto lá, mano Pega aquela moto lá, velho Vamos rápido, já tá ficando de noite, velho Não, é sério, mano, isso é pisado Já tá ficando de noite, mano Sai, caraquinha Bora, bora, bora Sai lá por trás, hein Lá por trás Essa porta aqui não pode sair, não Sai lá por trás Tem o vidro que tá quebrado aqui, velho Que me faça aqui, ó Oxê, o velhinho ainda tá aqui, mano Que doido dele É, vambora Nossa senhora Tá todo mundo no Bluetooth, hein? Tá todo mundo no Bluetooth, hein? Vambora, então Caraca, velho Que da hora, moleque Que da hora Oxê, tem um viado no meio da rua, mano Olha isso Bora, moleque Bora Que doideira Cadê a galera? Bora, galera Cadê vocês, velho? Bora Olha isso, moleque Olha que pinara, moleque Vai, vai Vai tirando Ó o TJ tá passando aqui, moleque Dá um grau aí, TJ Dá um grau aí Ó o RN, moleque Eu só não acho justo isso, hein Ah, para de chorar, mano Você ainda ganhou um aluguel de motocaí, velho Ó, eu tenho dinheiro pra pagar a bolsa Olha isso, moleque Dá um grau Dá um grau aí, dá um grau aí Nossa senhora, moleque Que grau é esse, papai Que grau é esse, moleque Vamos dar esse rolê na noite, parceiro Só agora Yoo-hoo Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.